Música Para, o Fábio, o que é aí, pessoal? É na casa da fazenda Beleza Eu vou entrar na redação, certo? Entra, entra Já tem athing aficina Já tem athing, na... 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 Na ter... na... 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 na ceca da red. Fora de mim, bóra de mim Fora de mim Entrei É, passou um branquinho pra red 3 que eu vi Um branquinho pra red 3 Vai, pega essa porta, olha lá junto Me deu, olha, por fora é pra mim eles estão marcando cerca da caixa da casa da caixa d'água eu já entrou uma oficina nossa eles estão uns 4 ou 5 oh eles estão em crachês 4 ou 5 na fazenda também mano, 5 mil caras da craixa d'água eles estão marcando recuados estou conseguindo aí calma aí eles estão marcando recuados os caras aqui da fazenda eles estão tudo no... nem um passou pra casa da caixa d'água Juninho, Juninho, Juninho calma ele já pôs uma ult ali e uma sandbag ali cê já viu né ali na esquerda do muro ele vai se pôr no muro então quem tá aqui recuado aqui atrás sou eu, sou eu sou eu, eu tô trocando com eles faz o seguinte, eu vou chupar item item uma vez tá vendo que eu não vou dar um tiro nesse saco o cara que eu marco não tá lá vai tirar nele, vai tirar em mim vamos lançar aqui pra prefeitura Juninho, Juninho, ele vai entrar dentro da lixeira Juninho, ele vai entrar dentro da lixeira ele vai entrar dentro da lixeira só ganha alguém aí, Tomazinho não, só tirei pra ver se dá vai deixa eu ver se cara tá marcando naquilo do marcadão Juninho, 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 Juninho ele entrou dentro da lixeira ele entrou dentro da lixeira vai, vai, vai cuidado pra não tomar dois ele tá na mão dele aí, Felipe vai, tomado um eu tô aqui, né? eu tô aqui, né? aqui pelo mercadão da pra fazer uma tática de encostar no muro ali da não, a MD, a MD sabe o que eles tão fazendo? eles querem que a gente chegue lá, porque tem um cara sabe que tem bolas de lixeira tem bolas de lixeira ali atrás, dá pra subir no muro, ai quando a gente ruide, vai botar a cara no muro, ai quando a gente ruide, vai botar a cara no muro, eu vou destruir o wood do cara quando aquele cara da oficina botar a cara pra me atirar seus amigos, só pra ele, só pra ele recuar, só vou destruir a realte do cara vai pegou no coisa foi mal, não deu, pegou no helicóptero vem junto a vez ô Zayo, abre pra esquerda lá, vai dar um cover pro Zayo e ruxa ai oi abre pra esquerda pra tu dar um cover pro Zayo e ruxa ai a oi vai caixote to mirando vou vim aqui pra zão pra mirar no caixote vai o Quinoide, vai o Quinoide vai o D tem cara ai, ai mulher oi tem cara ai oim o quinoide ta indo, coube no Quinoide ai o Quinoide, cadê o Quinoide Beleza. Knewitz, cuidado aí pra que eu não abri pra casa da caixa d'água e tenho que matar. Miguel, o que é que eu vou botar na caixa d'água? Não, não, não. Tão na janela, Juninho. Tão na janela te marcando. Mas não, mãe. Eu posso matar. Eu faço que nem o Rory. O Rory botando na janela eu mato. Ah, vai. Come, 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 come. Caraca. Ô, ô, ô. O druca não sei se tem colado na matinha aqui. Esse problema. Eu não vi ninguém passando. Chegou aí. Vou ver o seguinte pra gente. Tá no mundo do bombeiro. Vai, vai, vai. Vou dar pra ele, vai. Vai, vai. Posso? 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 Pera. Vai, Miguel. Vou botar, Miguel. Vai, vai, vai. Olha tu daí. Ó, um da lixeira voltou pra ajudar o meio. Eles tão pressionando o meio aí, ó. Tem cara aqui. Tem cara aqui nessa área. Posso, Miguel? Tem cara aí? Sim. Tão passando, tão passando aí. Passou. Recoando, 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 Bruno. Recoaram, recoaram. Ô, Juninho. Aí, João. Agora vamos fazer a estratégia do arroz. E tem bastante. Você fica aqui, você fica aqui, e eu vou pra conversão do jogo. Vou, velho. Tomou a casa do cachote d'água já, né? O lote caiu, o lote caiu. Quase que eu morri, velho. Quase que eu morri, velho. Não tem cara no cachote, velho. Tem cara mais pra trás recuando. Não tem, não tem. Eles recuaram pra cerca da casa do trator e pra trás da farmácia. Scrawl. Cara, Mercadão tá muito limpo, velho. Muito limpo. Calma, calma. Galera, se ele já morreu na fazenda, vamos montar a fazenda, velho. Scrawl caiu. Será? Scrawl caiu, Scrawl caiu. Onde, onde, onde? Manda pra o meu crédito. Manda pra o meu crédito. Manda pra o meu crédito. Não, não, não. Eu tô falando que dá pra nós acho que encostar no muro da oficina ali, velho. É. Vai, né? Tem três. Tem três em cima. Nossa, tá lagado pra caralho, velho. Tá lagado pra porra, mano. Eu sei, mas é o que eu tenho que... Cuidado de atrapalhar falando que tá lá, velho. No corredor. Cara, esse aqui eu tô atropelhando, velho. É, deve ter. Pera aí, ninguém atropelou ninguém, não. Quando um tá passando informação, o outro fica calado. Juninho, cuidado pra não ser colabado aí, Juninho. Quando tu pôs a cara, velho. Eu sei, eu sei. Eu tô... Ó o cara, ó o cara medindo a cara lhesa. É, aqui não tem... Não dá pra rushar pra lá, que é impossível agora. Agora, é os outros lados. Eu quero ir, eu quero ir. João! 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 Oi? Olha ali. Passa a cura, se passa a cura. É pra ver. Passemata aí, Miguel. Que no... Me atratinha. O que aconteceu aí? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, mano, mano. Eu fico olhando ali que eu vou subir pra matar um cara. Fica olhando, não deixa o muro. Não deixa o muro. Deixa eu falar. Dá um... Dá um... Dá um... Ei, porri, ei. Passemata aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Passemata aí, mano. Já meteram... Os dois já atacou o tio daqui, ó. Meteram o tio daqui, ó. Já imitei, já. Ô, João. É tu que tá naquela lateralzinha, né? Do mercado com o teijão? Não. Eu tô na ambulância. Pois vai pra cerca lá. E aí, Rui? Você vai querer fazer o quê aqui, ó? Pera aí, MD. Qual cerca? Tá puxando aqui, tá puxando aqui. Tá puxando aí, casando. Tá puxando aí, casando. Tá tudo puxando. Vai e atira, Fênix. Não, não, não. Voltou. Aqui o Caissari, Fênix. Atira, Fênix. Não tô vendo qual. Rapazinha, mano. Matei. Boa, boa. Boa, boa. Puxou outro pra casar três. Puxou outro pra casar três. Matou dois. Pega ali na casinha. Boa. Cadê o S3? Cadê o S3? Tô aqui, tô aqui. Bora. Tá puxando. Puxou pra caixa. Galera, eu vou poder fazer. Eu não tô vendo, né? Tá muito ruim, o Monk. Puxou pra caixa. Esperou, né, mano. Tem uma caixa, né? Tem uma caixa, né? Tem uma caixa, né? Alguém me ajuda, mano. Ele tá aí, ele... Ah, tem uma caixa. Boa, a linha da faixa. Boa, a linha da faixa. Ah, vai. Tem outra na caixa, tem outra na caixa. Cadê a branca, cadê a branca aqui, ó. Ô, Tomás, esse cara não tira da onde, velho. Acho que ele botou Riot e Sandberg, tá ligado, MD? Vai em 4. Ah, tá. Olha lá, eles atiram lá. É, eu tô vendo. Ele tem Riot lá do Sandberg. Não, não. Não, não. Sandberg e Riot. Cuidado com os caras de cima. Eu matei. Cara, velho, eu acho que eu matei um. Eu não sei, velho, fica aí. Eu matei um, matei um, matei um. Boa, boa MD. Boa, boa MD. Oi, Jonin. Toca essa aqui. Jonin, Jonin. Jonin, Jonin. Pera aí, velho. Galera, galera, galera. É da hora, velho. É da hora, velho. É da hora, velho. É da hora, velho, velho. Para de brincar, mano. Silêncio. Caralho. Deixa eu falar, a hora não é agora, tá bom? Vamos fazer a contagem. Do lado da fazenda foi a ponte aqui, nojo. Tem um, dois. Matei dois. Boa. Três, três. Eu matei um na caixa. Tá bom. A MIDE matou um também. Eu matei um lá na cerca. Não, não dá para o chá agora, não dá para o chá agora, não dá para o chá agora. Não, não dá para o chá agora, não. Não dá para o chá agora, não. Jonin, Jonin. E elas têm as contas? Fazenda, fazenda. Oi, oi. Vamos o chá aí, vamos começar o chá aí. Espera aí, tem calma. Espera aí. Sérgio, vem aqui. Sérgio, vem aqui. É aqui onde eu estou. Oi. Vamos fazer a fazenda para eu dar o back para depois o movimento. Ó, Arroz, desculpa me interromper, mas o cara deve fazer da recuada, recuada. Tem três tiros na cabeça dele. Fica aí um pouquinho, viu? Vai, sozinho. Tá, tá, relaxa. Tente segurar, mano. Se eu ver que o bagulho vai ficar preto, eu vou correr. Beleza. Júi, dá um cover para mim, estou indo para aí. Conver aonde a gente tem a cover que tem 50 cara, mano. Já passou, já passou. Ó, vai ver o seguinte, quem está na fazenda aqui, ó. Quem está na fazenda aqui, ó. Em cima da casinha do arroz tem um lá na cerca. Arroz, arroz. Estão tudo atrás na cerca, arroz. Arroz, eu vou ficar onde você estava, velho. Não, não. Mas ali está limpo. Se os caras ruxarem por ali, não tem visão. Ó, pronto. Começa a ruxar a fazenda aí com o Niot na mão. Vai com o Niot na mão. Pera aí. Vai, 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 vai. Vai chegar na sua hora, hein. Não, não. Vai um por um, cara. Não, vai um por um, velho. O cara foi colombado. Tem, ó. Até lá. Vai, vai, vai. Não, vai tirar o aparelho aqui. Vai tirar a seco pra eles pra ficar. Boa. Já passei, já passei pra casa do Niot. Ah, derrite e marque um lá, viu. Dei muito. Vá, matei um. 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 É, infame, vai pra cada três lá, infame. Ô, Sergio. Ó, Roi. Tem aquele negócio que eu falei. Dá pra encostar de boa aqui, mano. Ô, uma MDT. Calma, um poito de cada vez, ô, caramba. Oxi. Chegou na casa do Niot. Galera, vou quebrar o CD back dentro ali. Quebra, quebra, senhor. Vou quebrar aquele abelinho, ó. Beleza, beleza. Calmei, tem 23, cara. Show. Dá cover dele, porra. Passou esse. Silêncio, 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 silêncio. Ó, a MD e Falco, começa a comer por trás aí. Falco abrindo pela direita, a MD rushando pelo canto. Beleza? Tomado. Pelo canto, por onde? Pelo canto, por onde? Encostado na cerca, caralho. Falco mudou, morreu, véi. Como é que a MD pode repetir, por favor? Tomado e abre pela direita, mirando na quina do cara lá. E o outro, que é o IMD. Eita, dá pra matar o cara. Vai rushando pelo cantinho da cerca aqui, ó. Entendeu? Pode começar, então. Com o Niot na mão, cara. Com o Niot na mão. É, o Niot quebra fácil. Vai ter mais um aqui. Relaxa, porra. Tá, mas tem que a gente rusha. O Niot agora. Fênix, Fênix. Faz silêncio. Oi. Faz silêncio. Não fala agora, não. Ô, ô, Juninho. Juninho, Miguel. O João se posiciona pra ajudar os caras a não rushar ali, tá bom? É pelo lado de fora ou pelo lado de dentro, Arroz? Ô, meu Deus. É voando. É voando. Cara, tu não defende o lado de fora? Então tu vai pelo lado de fora, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Tá. Tá conversado já, mano. Moral. Ô, João, Miguel. Cara, você já sabia o que vai fazer pra entrar naquela quina da Alcina ali, né? Ah, sim, lógico, né? É só mandar. Assim que eles chegarem lá. Ô, 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 Tomado. Assim que chegar na Alcina, vocês não vão. Vocês fiquem ainda naquela parte do estacionamento se protegendo da cerca da oficina, tá ligado? Mas dando um certo cover aí pra gente. Vocês colocam Sandback, Riot, a porra toda. Vai, começa aí o rush. Tá, vambora. Tem que passar pra lá, hein, MD. Nos três, MD. Um. Dois. Ó, só botou um. Mira aí, Pudim. Pelo amor de Deus, mano. O cara tá aqui no canto. Tem dois aqui no canto, MD. Ah, dois não. Arroz. Dois, dois. Dois aqui no canto que você tá mandando rushar. Muito pra fora. Olha aí, mano. Não vai dar pra rushar aqui, não. Não vai dar. Arroz. Vem mais um pra cá. Tem dois, tem dois. Tem dois lá na quina, na da direita. O cara sobe lá e o cara deu jump shot. Depois fala de mim. Acho que o segundo não é. Ó, porque assim, se a gente rushar pelo mercado sem comer ali, os caras vão botar Sandback e quando a gente tiver nesse corredor e vão matar a gente pela cerca. Vai, Sérgio. O arroz. Quer passar, Sérgio? Ó, o arroz só vai eu rushar sozinho e o Pudim cobrindo, velho. Não tem como, velho. Tem que ter mais gente, mano. Eu tô dizendo que não dá certo, cara. Não dá certo. Então puxa a gente pra lá, velho. Pra c... Ei, esse cara voltando pra o Pudim cobrindo. Eu vou matar ele. Eu vou dar uma posição se quiser, velho. Se quiser rushar, hein? Não, lá. Cuidado. Tem muito cara mirado aí, pô, nesse muro da médica aí. Cuidado. Eu tava só querendo saber onde é que eu tô mais. Ô, ô, Pudim, se prepara pra combar de novo. É que eu vou tomar. Tá, vai. Bora combar nós dois quando o moleque meteu na cadeira e veja lá, beleza? Beleza. Pô, tem um no caixote lá na casa dois. Vamo, vamo matar de novo, Pudim. Tem, né? Vem, eu vou combar ele. Com o acesso aí. Com o acesso aí. Com o acesso aí. Com o acesso aí. Ele vai porra lá. Vem na cara. Ah, na hora que eu tirar a cara. Pera, eu já tô voltando. O Fenix, o Fenix. Eles cruzaram agora. Agora eles vão subir em cima da Sandy Vene. Não vai aparecer mais. É, está ali na cerca. Estou ali na cerca. Pode sair na cerca? Pode, galera. Ó, vem cá, Scroo. Vou te falar. Não, tem ninguém. Tem um na cabeça. Tem um na cabeça. Entre a farmácia e o bombeiro. Tem um no muro do bombeiro. E tem uns aqui, ó. E tem um aqui nesse corredor aqui da farmácia e a faculdade. E tem outros ali, ó. No trator. Nem nenhum, cara. Na cerca do trator ali também. Quase mato. Ah lá, ó. Correndo. Vamo ter que puxar pela fazenda aqui. Dá, dá a cover. Falk, dá a cover pra ele não me matar aqui. Que eu não me matar aqui. Que eu vou minhar um cara lá. Ah, não, 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 não. Não levanta aí. Cuidado bom aqui. Não levanta aí. Eu vou minhar um cara. Fica se movimentando, viu, Fenix? Ele vai te combar. Fica se movimentando. Fica se movimentando. Olha ele me atirando aí. É, é, é. Nossa, quase matei um. Deitou até. Vamos dar de um aqui. Tem arroz lá no ladinho da farmácia lá. Deitou até. Cuidado aí, menino. Ei, tu não tá pra trás. Eita, da onde foi esse? A gente acerta, não. Não mete a cara, Scroo. Você morre. Não mete a cara, Scroo. Tô falando. Relaxa, pô, tô trocando com ele lá. Não mete a cara. Não enxergou o preço. Tem lugar assim. Tem lugar assim. Os caras da red2. Com o meio. Não dá pra entrar agora. É o seguinte, a gente passa pra cá, do meu lado. Ô, quem tá na casa da caixa d'água, passam pra direita aí no seu lado. Arrui, vem cá, vem cá, Arrui, vem cá. Ó, você vai ficar aí, ó, homem bem, você vai ficar aí, ó. O Miguel vai dar pra ele fazer do lixão. Não, olha, eu vou falar uma coisa. Fala, fala. Cara, se você olhar pra esse corredor do Mercadão, ele faz um L bem além do final do Mercadão, onde era que você iria ficar, ó, o Tomás e o AMD, se eles não ganharem ali, os caras que estão ali vão botar sandbag, se não já tiver, sobe ali e mata todos nós no corredor. Já tem sandbag aí. Mata todos os caras que estiverem no corredor, entendeu, Juninho? Então, eu tenho um chão por aqui sem derrubar lá. Não adianta, é impossível. O que a gente pode fazer é vocês tudinho reforçar, deixar dois aí segurando e quatro ir pelo fundo e tomar lá o fundo duas vezes. Quem tá na ambulância? Quem tá na ambulância? Eu, eu. Se for em dois. Segura com o que? Não, não, não. O negócio é dominar o piscina. Segura comigo que é o que eu vou lá. Segura comigo que é o que eu vou lá. Ô, 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 hein, Dê, seu doente mental que eu já tô doido de raiva com tudo. Como é que a gente vai ruxar aí se os caras que tá do lado de vocês mata a gente se a gente passar aí? Não tem, cara, porque tem um cerfé que protege eles. Nossa, bala não atravessa cerca, mas eles podem subir na cerca e maior a cerca. Juninho, traz uma cóca aí pra mim, Juninho, traz uma cóca aí pra mim. Tem que cair aí o primeiro, hein? Pra gente passar aí tem que cair aí o primeiro, hein? Então beleza, beleza. juninho traste cara o zá eo só se eu botar um riot shield aqui véi para eu poder subir na sandbag e você me dá pra ele voltar ali é isso não vacila não faz isso não vai só eu levo juninho tenho ai pra quem tem ai vai ser bom oh juninho e miguel fica ai no mercadão nao eu vim eu vim eu vou ajudar o Rusca atrás juninho eu acho que é bom se eu chequei por fora comigo aí mesmo fênix oi por acaso entrou aqui tem quantos aqui ó eu tenho dois dois bancaram por fora velho por fora da imagem é tão fora que é para ir vão lá pelo então vamos então veja a gente vai por fora lá agora eu morri caramba eu morri com o meu é com o lado do cara é o que tem que mais aquele cara lá o pudim eu tenho um país acercado o velho um instante que o velho tem que passar pra lá a fênix morreria de três morreria de três velho não fênix você tem que passar pra lá fênix passa o fênix passa o fênix passa o fênix é doente eu falei que eu ia reforçar aí moçã cara como assim cara esses cara tem um pedido de bomba aqui na roxinha tá bom tá bom tá bom tá bom cadê o amd eu já falei que tem que ter mais gente velho bom eu não tenho mais de hoje eu sei que eu não tenho mais de hoje eu sei que eu não não tenho mais de hoje eu não tenho mais de hoje eu não tenho mais de hoje eu não tenho mais de hoje é contato que eu pudim o amd tem que ter no meio de tal mas eu botei 4 tá aí vai vai me organizar hoje aqui é um pedido de rio na frente ok mata mata zumbi batam dele que nem cês vão ruxar por fora cês vão ruxar por fora a gente tá cercado aqui cadê o amd para de dar a cara velho não importa se você tá cercado se o cara ruxar ele vai fazer ele pode pegar a cara ele tá dando na cara pronto pode ficar quieto ou quem é que tá nesse cara eu posso eu posso ir por uma mulher nesse cara eu posso ir nessa casinha branca coloca mais uma mulher só pagar na dívida ó aqui não me fala uma coisa eu não tenho que não me fala uma coisa ex-con-se ele não vai escutar escuta o carro organiza russa de vocês no mercado é rápido Pode botar aqui, vai aquela barricada ali certo. Estrou, estou, estou, estou. Vai pra se diretei e passa a fazer lá. Verdade, cara. Está bitirado. Bom, gente, o que tu mandou? A gente ganhou. A gente ganhou. A gente ganhou muito, tá? A gente ganhou muito. A gente ganhou muito, tá? A gente ganhou muito, cara. Olha o que eu vou fazer. Agora vai lá pro fazenda. Ele ganhou muito, tá vendo ele? Começou, tá ligado? Sim, pera. Deixa eu te recuar. Deixa eu te recuar. Pausa, pausa, pausa. Pausa, 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 pausa. Estou sentado, pausa. Para, para de atirar, velho. Para. Ai, eu morri, eu morri. Vauze, bro. Eles não vão pausar nessa porra, não, velho. Não, eu crachei também, velho. Dá um chill. Skull! Tem um delay da porra, mano. Isso, vai lá pro trás. Vai lá pro trás. Aham. Ô, Skull, você tem DX? Aqui um deck sem caneta. Tem uma. Tem. Tudo livre. Quem é aquela seta lá atrás? Quem é aquela seta lá atrás? Eu tô dando... Eu falei pra Skull dar a volta e pegar o cara da Red 3 de lado. Oi, faz Skull. Agiliza, agiliza. É isso que eu tô falando, velho. Agiliza, vai, vai, vai. Acho que tu vai ajudar o... Senão os caras vão morrer. Me ajuda. Eu tô morto, eu tô morto. Isso, pois é, velho. Eu tô morto. Ô Skull, tá esperando o que ir. O negócio é o seguinte, velho. Mercadão deixa de rápido, velho. Eu tô praticamente marcado aqui. Tô que nem um camper, velho. Mas vocês tem que rushar aí por fora, velho. Quem que tá na... Vocês tão demorando demais pra organizar, velho. Tu corra, matou a cerca, meu filho. Que eu mato ele. Eu acho que morre, viu, que não. Hoje nem tem água aí, não. Eu não tenho miote. Alguém morreu na base da água, velho. Já tá valendo o jogo ou tá pausado ainda? Tá não, cara. Beleza. Ô Monk. O cara tem de que eu tô morto, velho. Ô Sérgio. Ô, ô Monk. Pode tentar, pode tentar. Pode tentar que eu e o Knud vamos tentar cobrir aqui. Tá pausado aí, João. Tá pausado. Como é que é, Rússio? Pode tentar. Pera, Sérgio, você quer que fique nessa casinha ou na outra ponta? Não, Rússio. Já tem dois caras. Se eles tão na casa 3, pega a visão da lateral da casa 3, na lateral esquerda. Pô, eles vão ver eu passando, velho. Falando por isso, mano. Espera então os caras da start, mano. Fica na ponta dentro da cerca aí, cara. Caralho, os caras... Eu vou botar uma sandbag aqui e eu tenho visão. Relaxa, pô. Véi, vocês... Do Mercadão vai arranchar com a mãe. Tu tem visão, cara. Tu tem visão, mas o problema é que tu não consegue matar daí. Vamos ver. Mano, algum toca comigo aí, na moral, velho. Escuta. Vocês não tem tópico. Tu não parar de reclamar, cara. Eu vou te banir do clã, na moral, bicho. Tu não cala a boca. Porque por aí não apareceu, cara. Tu já matou um, pelo amor de Deus. Ele não respondeu. Cara, o arroz, eu tô querendo... O negócio seria dominar a oficina, velho. Pra ajudar vocês aí, puxando atenção deles pra nós, velho. Mas não tem como, meu filho, você dominar, meu lindo. Entenda. Cara, tem cinco caras aqui, eu acho, se não me engano, velho. Tem como sim, mano. Oh, tem como sim, mano. Aí se não tiver, como eu posso te banir? Pode ter como sim, velho. Pode, lógico, pode ter como. Pera aí. Tem como sim, velho. Então beleza, velho. Tem como. Tem como, velho. Só que no momento, cara, a gente tá morrendo aqui na fazenda. A gente tá todo mundo morrendo na fazenda. É porque eu morreu. Morreu o Fênix. O Monty tá quase morto. O Monty tá quase morto. O Monty tá no fio da navalha ali, meu amigo. Então se vocês rujarem o fio do mercado aí e perder dois, quando vocês chegar e dizer ganhar a oficina, a gente já tem morrido todo mundo aqui, cara. Tá bom? Ainda bem que o Fênix tem DX. Ô, João. Ô, João. Cuidado, coi. Eles tem um delay fodido. É posiciono lá pra fazenda, João. Corre, moleque. Fica o teu sprint todinho aí, mano. Como é que é? Vai lá pela fazenda, João. Pera aí, mas não tá parada. Não tá parada. Lá pra fazenda? Tá pausado. É, velho. Isso que é foda. Tá pausado de tudo, velho. Tem que faltar, tem que faltar, João. Não vou ter, moleque. Meu filho, eu tô indo rastejando aqui. Todo mundo na sua poção original. Todo mundo na sua poção original. Arroz, escuta aí, Arroz. Aonde que eu tenho que ir? Você quer que eu fique aqui ainda ou eu corro pra trás? Fica aí. Quando voltar, se você achar, só que você achar que você consegue chegar aqui onde o Knud tá sem morrer, você vem. É. Não, vai ser impossível chegar aí. Vai ser impossível chegar aí. Ô, João. Ô, João. Ô, por favor. Não, vou fazer música atrás. Não, vou ter música atrás. Não, vou ter música atrás. Não, vou ter que ir lá. Não tem um sandbag. Sim, tl. E nem eu. Crashei, tô voltando. Posso colocar um riote aqui? Mano, eles estão indo rastejando. Bora fazer um rastejando aqui. Ó, ouvi aqui. É com dois Ns. É com dois N seu nome pedindo. Rapaz, vai até agora, véi. Tá bom, no? Por que, velho? Eu sei que ele não está vindo. Eu sei que se me macem pra mim. O Chin, dois N, tio. João. É. Deixa atenção. Quando começar o SF, tu sprinta e vai até aquela casa da fazenda, do lado da casa de dois andados, essa aqui da pra entrar dentro, e entra nele. Porque se o monstro morrer, tu vai ter que segurar a fazenda dentro dessa casa aí, entendeu? Aham. E o resto do mercadão fica na posição original do início, tá bom? Ué, não vai fazer ruxa? Não vai fazer ruxa. Pera aí. Porque morreu aqui na fazenda, porque o infamo se matou, cara. Ele apareceu pra tentar matar o cara e se matou no meio do outro. Tem quatro aqui já colado na cerca. Pô, espera aí. É, o problema está colado na cerca aí, Tomás. Mas se vocês vissem como é que está na fazenda aqui, o monstro está morto quase, cara. Os caras estão cheirando eu e o Knud aqui, cara. Vocês ruxa aí, a gente mora aqui, cara. Ô, João, fica no mercadão que eu vou lá pra fazenda, beleza? Tem que contar que ainda há a possibilidade de vocês morrem, cara. Tentando ruxar. A possibilidade de vocês morrem é muito grande. A gente vai tentar defender primeiro pra depois ruxar. Ô, João, ele vai ficar no mercadão e eu vou ir pra fazenda, beleza? Beleza. Quando tiver o sprint, vem logo, vem logo. Assim que voltar. Vai por trás do posto de off, passa pelas lixeiras, casa dois andares. Pula ali a cerquinha pela coisa e chega na casa. Mas é possível, então vai lá por trás, mas tem que ser rápido. Se tiver um setback, usa pra pular certo. A casa à esquerda da... É, olhando da DP pro posto de off e a casa à direita. Olhando do posto de off pra DP e a casa à esquerda. Do posto de off não, do posto de agrone. Tô vendo, Sérgio. Tá faltando o quê pra começar o Sérgio? Eu também não sei. Porra, ainda que... Sim, sim, Sérgio. É isso que eu vou fazer. Vou sair daqui assim. Não, tá falando comigo, tá falando comigo, ô Monk. Eu tô vendo dois, Monk, e dois ali na casinha. Então, tenta aproveitar o Riot. Sérgio, você rita ele junto comigo, se ele aparecer aqui naquele lugar. Eu tô aqui na casinha, você tá ligado? Então, será que eu passo aqui, eu tô vendo dois na Red 3. Será que eu passo pro celeiro, mano, pra combar eles? Porque não vou matar ele aqui de longe. Não, mas o importante é quando você tecar e a gente conseguir tecar daqui, o Monk também. Ah, não, beleza, beleza. Então... Aham, não, mas... Ô, Juninho, vamos pra trás aqui, ó. Sérgio, prepara o compatiscope aí. Não, não. Você vai ter que... Bota o Riot ali lá. Espera, não, comece não, comece não. Se você achar que tem pato, você passa. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Go, 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 go. Tá valendo? Tá. Quê é isso, mano? Boa. Tu viu isso? Que? Tu viu isso, arrui? Aí, recuara, recuara, eles recuaram. Não, 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 vou passar pro celeiro, vou passar pro celeiro, cover, cover, cover. Não, não, agora eu vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, se ela vem, AKM. Eu sei, eu sei. É, eu também afei, estou dentro da casa, não sei. Vou pegar água aqui. Comigo foi três chiros. Tu viu isso? Não, não, pô, comigo foi um tiro muito rápido, tudo sim. Calma, que não, não, não. Ô, Juninho, vai dar pro... Ah, vai tomar no c**o, eu tentei salvar a mão. Ok, ok, cara, sorry, sorry, sorry. Que número, não, precisamos. O que é não chute? Ô, eles recuaram, eles estão dentro da head 3. Eles estão dentro da head 3. Um, opa, vamos. Essa casa aqui, ô, ô... Essa casa aqui, ô, isso. Nossa, eu tô vendo. Uh, moleque, chegou preto, chegou preto. É o scroll aí. Eu fio, tô ali. Mano, eu quase matei moleque. Mete ele. Aqui onde eu tô, oh, oh, oh isso. Tá só aí, né, Rose? Ai, moleque, moleque tá ficando preto, mano. Tem algum no caixote, vai? Aí, ó, reclama, os dois tão atrás. Os dois tão atrás da red3 agora. Aí eles tão dando um prefire aqui. Meu, fi, pisa esse moleque correr, rapaz. Isso aí, escravos. Tem alguém da red3, sabe? Cê sabe se tem alguém da red3? Não, não, eles tão, eles tão os dois atrás. Eu piso isso aí, os dois. É, posso fazer um murcha ali, oh, isso. Estou a re-out ali. Nossa, a minha... A re-out aqui não. Minha imitar tá ficando presga, puta que pariu. A gente tá... Acho que eles vão murchar em mim aqui, scroll. Pelo atrás da casa. Mano, por trás da casa eu te dou um cover só aqui. Tá ligado, né? Que coisa desse cara tá falando, velho, de mim aí, oh. Moki, quer mais, quer mais tá, Moki? Hein, Tomado? Oi? Ah, mas tá, tá falando aqui, você tá fazendo jump shot. Quer inverter? Ah, que jump shot eu vou aí atrás, cara. Eu tô se limitado. Não, não, calma, calma. Eles recuaram, scroll. Aí, ó, um é isso, um recuou lá pra trás da... Estão tentando me irritar. Acho que um da red3 recuou pra trás da... Ah, cara, tá louco. É, sim, os dois tá atrás. Se for pro cachorro... Scroll, eu acho que eles vão murchar em mim, os dois. Mano, eu que dou um cover só aqui, eu não mato, tá ligado? Acho que tá 1 a 10 pra nós, velho, na moral. Só ajuda a hitar, scroll, você vai me ajudar pra caramba. Ih, ó, eles tá vindo pra frente. Eles tá vindo pra frente. Aí, ó. Faz o seguinte, scroll, se preocupa com a frente da casa. Se preocupa com a porta da casa. A porta. Mano, essa emitor tá horrível, que eu já não sei me repartir na tela. Muita Hs, muita Hs aí. Dentro da casa, na portinha tem um. Aqui tem um bom. Quebreia, se eu não escuro. Destruiu o Riot. 11 a 10 pra nós. Estoura, história, Riot. Outro Riot. 11 a 10 pra nós, MD. Ah, acabei de contar aqui, cara. Hoje no grupo, e três horas do grupo, cara. Não, passa aí e não vai passar. Se você for a casa da caixa d'água, tu vê, né, Sérgio? Que eu tô tentando ajudar o Mão. Sim, sim, é velho. Nossa, Mão, aqui é o Paragon ali, Mão. É o Paragon. Não, é, mata. Mete bala. Não, que não dá bala, não dá cara pra mim, velho. Ele é estranho. O AKM manda bala. Estamos ganhando, galera, relaxa. Sim, pô. Que no dinheiro deve dele. Só que no dinheiro não, arroz, arroz. Eles viram que só tenho eu aqui no meio, velho. Nossa, Sérgio, que tá você disse que você tem meio aqui. Se eu realmente matei dois ali, só vai ter um cara ali. O João não tá na ambulância, João? Tá, tá, só que eles acham que só tem outro. Que certeza vai organizar um outro pra cá, velho. O cara vai deixar na... A gente traz a casa pra minha filha. Vai me der, vai me der, vai me der. Você me avisa e marca a costa da frente. Quase matei um. Eles ficam brincando, arroz. A gente passa a palixera pra outra. Ô, Monk, o que é que eu vou te ajudar? Ó, tem fim de casa. Ajuda muito, pode ajudar. Olha, é com arroz, velho. Oi, da roida, eu vou estar na caixa d'água com o Felipe. Olha, eu botei os brincados, os brincados, os brincados, os brincados. Tem uns de nós, cara. Tem nove deles. Fica aí, eu vou remineralar todo um. Mano, é imitar que tá errando todos os tiros, cara. Tem uns de nós e nove deles, pô, galera. Não, tá errando todos os tiros aí, cara, que isso, velho. Não, quanto aqui, ó. É, onze e nove, pra nós. Ele perdeu o K-Style, ele perdeu o K-Style. Sim, sim, eu retei muito ele. O K-Style tá no chão, aproveito pra combar ele. Tem oito no grupo e três fora do grupo, ó. Ritei um. É, três no outro grupo. Olha o jumpshot aí, bafoquinho. Não, é doente, velho. É, eu não posso dar de medo aos caras. Tem um bombeiro aí, pai. Não sei. Não sei, pode ter saído. Nossa, cuidado, Skrone. Cheguei preto, caralho. Cuidado pra não morrer, os caras estão te combando agora. Eles querem te matar pra me matar. É, eles querem te matar. É, cuidado, Skrone, não mete muita cara, não. Não mete muita cara. É, Skrone, se você morrer, eu já era. Nossa, mano, tô falando da diversão. Não, ó. Deita, fala o que tu quiser aí. Deita. Mas não deixa, entendeu? Ah, dá sim, dá sim. Vou ficar aqui. Deitado. Nem que tu fique deitado aí, sem dar tiro. Pode ser que desce. Que sonho. Que sonho. Ô, moco, tu não botou um riot que dá aí. Eu não tenho, não tenho. Já sei tudo. Tem água em tomar. Tem, pega o que é. Não, não, mas se ele aparecer na porta, eu levanto. Quantas tu é? Não, fica levantado. Tá sim, fi, aqui tá duas. Tô aqui, mano, eles tão me combando de trás da Red 1, da cerca da Red 1 e da cerca da casa do Monk também. Ô, ô, pode ver o mesmo. Puxou um, puxou um pra casa do Monk. Puxou um? Aham, na tua casa, hein, Monk. Corri. Ah, Monk, isso foi. Não, Monk. Não, não. Se você matou, Monk, na moral. Tem muita graça pra minha casa. Puxou outro, derruxou mais outro pra casa. Não, só tem um. Agora é só um pra casa aqui. Puxou mais outro, eu vi, eu vi, outro. Do lado de baixo. Tem muita graça, tem muita graça, Monk. Pra cima. Não é um, né, Monk. Olha, olha, são dois, são dois na minha casa. Ou, ou é um, ou é dois, porque eu sei que um... Não, tem dois pro lado de fora e tem, acho que um, nove de... Cara, até agora, Tomaz. Se passar pra casa da caixa da água, tu vê, né? Para, cara. Eu matei dois ali, velho. Tem na cerca da tua esquerda. Tem na casa agora. Eles podem botar a cerca de bag pro lá, Arroz. Cuidado, eu não vou ver. Se fizer isso, eu não vejo. Até agora eu só vi uma esquinha ali, Tomaz. Esse cara vai botar o que tem que ir por lá, Arroz. Cuidado, ó. Esse cara de 5x3 aqui no mercado não parado, então beleza. Passou. Um daqui, pega um daqui da farmácia, passou pra... O dentro da casa. Mano, os ruxos, a oficina, faz alguma coisa, cara. Os ruxos vão matar nós aqui pela fazenda. Eu já falei, eu já falei, mas não tem, velho. Cara, pensa aqui, pensa aqui, pensa aqui. Agora não dá mais, Arroz, não dá mais. Só tem três cara pra achar. Se esse ruxo falhar, morrer todo mundo. Os caras da fazenda vão dar a volta e morrer, velho. Acabou o sério. Pois é, mas vocês já estão perdendo a fazenda. Então, a MD, vai. Tem só por causa do erro dos ruxos, vamos, cara. Mas fora isso, não vai fazer pra ele. Cara, né. Vocês tem que pensar, velho. A gente tem mercadão, vocês não vão perder fazenda, vocês já perderam fazenda. Não perderam. Não perderam. Vai perder, vai perder, já perdeu. É bom. Repara aí. Meu Deus, velho. Meu filho, eu tô fucking heavy, very, very fucking. Ô, moleque abrindo pra mim, que isso? Vai lixão, vai avança, bota wood aí seu lixo, recua, trouxa Aí recua, recua dois deles Olha esse telefone Md, dá pra te parar de reclamar, só marca aqui, por favor Tô falando no chat, Tomás, tô falando no chat Não sei, cara, mas fica marcando Boa, João, é uma Filha, tô marcando Arroi, eles vão botar sendback, vão pular aí, arroi, que problema é isso? Entendeu? Eles tinham um lixo, entendeu? Essa tá bom, ó Tão mirando aqui em mim, filha, tá bom Então? Vamos dar questão, dar questão Lado do trator, ó Tem uns quatro, tem uns quatro no trator naquelas cercas Nossa Tem um entre a farmácia e um bombeiro que eu acho que eu matei, eu não sei E tem um entre a farmácia e a faculdade E no cachote do bombeiro eu acho que não tem ninguém A gente tá enquanto Se foi agora, tu não matou não Não, foi antes, um pouco antes A gente tá tirando aqui, você quer fazer alguma coisa aí, arroi, viu? Tô ligado Ô Felipe, você tem água? Tem uma, tem uma, tem um, aqui ó Tem uma, tem um, aqui ó Tem um outro aqui ó Tem um outro aqui ó Pera, tem um outro aqui ó Pera que ligar o... tu coisa aí ô Tomás Ah, vai começar a mudação, para com essa porra, véi. Mano, eu tô fodido que eles vão rushar a Emid e Riot aqui, então... A Emid esse não parou de jogar, mas o que acontece, véi. Dá um bando esse Emid, véi. Nossa, mas que cara, meu deus, que moleque chato, véi. Cara chato pra caralho, véi. O que tá pulando e atirando aí, véi? Não. É automático, tá ligado? Quem faz isso? Eu esqueço, véi. É reflex, véi. É reflexo. É reflexo, é que eu sempre faço isso. O MD, vai lá pra casa onde o Juninho tá, ajuda a gente aqui, vai. Tudo calado. Onde que o Juninho tava? Na casa da esquerda da casa de dois andados, vai rápido. Dá covrei, o João. Tomaram o cu? Casa branca, né, o... Na casa da esquerda. Ó, a gente tão passando todos pro trator. Dá covrei, João. Dá covrei, então. Passou dois... Eu não tenho chato. 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 Algum ponto cego. Algum local onde ninguém tá olhando. Tem que ter chato. Mano, se a gente rushar aqui no meio... Pois é, mano. Eles tão em quantas? Uma coisa, eles tão em quantas? Muito estranho. Calma aí, velho. Tá pau pau ainda, velho. Tá pau pau ainda, velho. Mas eu falei o quê? Também que eu peguei o loot aqui, né? Fiquei com muita riode, né? Na maluco. Eu tô só com uma riode aqui, uma 100 riode. Esse cara tem um momento em ver, né, ô Zion? Oi? Eita, pô. Se ele tivesse um momento em ver, eu ia ver ali, ó. Por causa da branca, já. Para pra esquerda. Ah, meu Deus. Ô, Felipe. Ô, Arroy. Só que já tem um cara na esquerda. Matou não, pô. Fiquei dois ali. Não, mas faz tempo. Faz tempo. Esse cara nunca mais meteu a cara, velho. Vai pra lá, vai pra lá. Ah, então tem um. É, porque você faz mil um. Sumiu um do nada, velho. Sumiu um do nada, velho. A gente não sabia quem era que tinha matado. Arroy. Arroy, eu acho que o negócio é mercadão, né? Os caras vão salvar. Arroy, arroy. Eu tenho chance de colar no muro. Vai perder caso nenhuma não, velho. Eu colo no muro de ônibus. Eu colo no muro de ônibus. Eu colo no muro de ônibus. Eles não passam mais. Não me mata. Não me mata. Não me mata, Royce. Tu não tem problema, né? Tu não tem problema, né? Tu não tem problema, né? Tu não tem a tua lado na direita. Eu vou morrer aqui, velho. Arroy, arroy. Pera aí, velho. Deita. Olha aqui. O cara do muro branco. O cara do muro branco. O cara do muro branco. Eu tô deitado, filho. Meu Deus do céu, mano. Eu vou morrer aqui inteiro. O que eu tô fazendo não? Eles estão no comando feito. Estão abrindo comigo, hein? Sim, vai. Só fica parado. Só fica deitado. Não, mano. Eles estão abrindo. Eu não tenho o que fazer. Tu tá onde, macho? João, eu consigo. João, você tá vendo o cara aonde aí, João? Tu na caixinha da frente. Ô, João. Quem tá aí na parte de nós, eu tenho algum contato nessa feita aqui, olha. Eu não perdi nada. Ah, meu Deus do céu. Não perdi nada. Quem morreu? Quem morreu? Ah, eu tô no chão. Eu tô no chão. Eles roxaram tudo pela casa 3 ali, agora que eu vi. Os caras no meio da rua, vocês não matam, velho? Eles roxaram então em 6 na casa 3, velho. Por que vocês não rusham essa bosta logo, meu? Bora, bora. Vem cá, vem cá, vem cá. João, João. 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 Passa aqui pro mercadão. Passa aqui pro mercadão. Eles estão atravessando a rua, estão atravessando a rua, ó. Juninho, sai, sai, Juninho, sai. Começa a combater, combater. Juninho, cuida da frente aí, Juninho. Meu Deus do céu, velho. O que é que você for fazendo? Ele passa lá, o que é que você for fazendo? Mataram um. Ó, MD, vai lá pro fundo, vai lá pro fundo, MD. Corre lá pra trás. Já fui, já fui, já fui, já fui, já fui. Tô cuidando do fundo. O outro botou o UD. Quase morreu também, quase morreu também. Eu peguei ele. Pegamos na passada ali. Hum, mano. O cara viu preto, velho. Viu preto e quase mato também. Ah, velho. E aí, miguel. Dois na fazenda. Dois no celeiro, galera. Dois no celeiro. Tudo. Um tá sem caixão. Vai o caralho, tio. Vai o caralho. Cê matou um. Cê matou um. Invita a série de pra grupo aí, Juninho. Cê matou um, bro. Caramba, gente. Ô, Juninho, só vai ficar esperto, velho. Se eu morrer aqui, tu corre. Eu não tenho. Estou tirando. Não sei quantos passaram pra aí, Ju. Não sei se passaram. Acabei de usar minha última. Estou espaçado pra cá. Vem na casa, hein. Vem na casa. Escutem. Escutem. Dois no celeiro. Só tem dois no nosso, tá entendendo? Miguel, seu doente. Por que que cê voltou, velho? Dois no celeiro lá. Nossa, eu dei um tiro nele, velho. Eu não sei da onde que esse cara tá me acertando meu pé, velho. Vinícius, vai cuidar da frente aí. Possa que cê não vai tomar. Se for tomar, eu vou avisar que eu vou tomar. Calma. O cara botou o Uji lá no Uji do cara que nós matamos, Sérgio. Bora ganhar esse aí. Vamos ver te mate. Ô, Genin, passou alguém mais? Passou mais alguém? Vamos ver. Ei, ei, ei. Atrás do mercadão aí. Atrás do tijolão. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamo matar, vamo matar. Pera, pera, pera. Vamo matar, vamo matar. Deixa calma. Arroz, passou pra casa aí. Passou o cara, Arroz. Pra cá onde? Pra cá, pra cá. Matei um, matei um, Sérgio. Boa, 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 boa. Tô sem castalho. Tô sem castalho, meu Deus. Eu tenho castalho já. Tem um, Sérgio, tem outro, Sérgio. Tem outro, Sérgio. Não ia tirando muito esse cara pra você ver, velho. Tem outro, Sérgio. Tem outro, Sérgio. Pera, pera, pera. Tem outro. Ah, mentira, velho. Eu tô aqui entre o mercadão e tijolão. Tô aqui entre o mercadão e tijolão. Quem tá levou o pau ali, M können acreditando o Fó. Não tô fazendo nada, não sabe nada. Ah, ele tá fazendo judge, Why are you jump shooting when I can't do it? Tô fazendo jump shot mesmo, ali, oh. Oh.. O Sérgio. O quê? Tell me. Tô, tô, tô aqui na bolacha pra baixo. Perdão, tô fazendo nada. Os caras merchant refe querem os Truly Those Ils Quer Vem Matar um gramatário Therefore até Seguil. Sérgio, tô aqui na bolacha. M*****vёр, tivão, retieni. Quase matei, quase matei, quase matei. Boa Tá complicado aqui Tem um na lateral aqui, ó Não dá pra matar não? Passou pra trás Tá atrás dessa casa da caixa d'água? É, é Mas tem um, tem um menos 10 Boa João e Tomás João e Tomás Vamos organizar um push Se liga, se liga, os caras seleram Os caras seleram um chave O AMD pega lá, o AMD Eu não estou chave, eu estou Não, não, não Eu estou no Parqueiro Tchau, vou pra próxima lixeira Tchau, vou pra próxima lixeira Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Olha se tem alguém no fundo dessa caixa d'água Tá, tô vendo, tô vendo Tchau, tchau, tchau Avisa, Miguel Atrás dela eu não tô vendo ninguém Tchau, tchau Tem cara aqui, tem cara aqui, Juninho Ele deve tá na lateral Tem cara na casa já, passaram não sei como, velho Não, vem pra ele crash 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 Tá ligado Um Vou ruxar Dois Três Boa Bom pra fire Bom pra fire Agilidade Tomado, tomado, tomado Vem pro seu lugar, Miguel Eu vou passar ela pra dentro Eita, eu também ritei pra caralho Boa Muito sangue, tá sem sangue Tomei descer, crashei Pause, pause, pause Dá pause, velho Fala, pausa Pausa, pausa Pô, velho, que matou muito Pause, pause, crash Tirei o cara de trás daquele cara, velho O cara que eu batei, cara E enche duas lockboxes Ó, ó, Tomasi, Tomasi, Tomasi Tomasi, Tomasi Que esse aí da tua frente foi a rua Tu e o João, tu e o João vai dar prefire aqui na oficina Aí eu vou passar Que cara no serve, o Zayo? Não, mas que cara não Que cara? Jump short Meu, fala pra ele Tu não vai conseguir entrar de novo Fala pra ele, vim aqui e vê o jeito que tá Fala pra ele e vê o que eu tava fazendo Fala, fala ali Vem aqui e vê Caralho, vê esse cara Fala pra ele e vê o que eu tava fazendo Ô, Tomasi, cala a boca, MD Ô, Tomasi, fala aí pros caras aí E ir lá e olhar Manda eles ir lá e olhar Vem Que puta Ah, velho Não, não, isso aí é do baixo, velho Não, velho, agora quanto tempo pra poder voltar? 30 minutos 20 ou 30 minutos Ah, velho Meu Deus do céu Eu logo apontou o Char, foda-se Não pode Relaxa, relaxa É a conta Ô, mano, os caras choram demais Manda aí, Tomasi Mas aí apareceu o quê? Aí apareceu o quê, o Zion? É, disconnect from server É, foi kick Foi kick Foi kick Foi kick Ele falou É kick from server, meu Tenta logar de novo Tenta logar de novo, Zay Não adianta, velho Não adianta Meu Deus do céu Tenta, mano Tenta Se eu logar de novo eles me matarem Não vai Não vai Se for kick Você não vai conseguir logar Se for kick Você não vai conseguir logar Não vai dar pra logar Isso é palhaçada Eles mudaram a senha É palhaçada Não, vamos continuar, vai Vamos continuar, não tem que fazer Tem que continuar não Não existe isso Vai abaixar a cabeça Por causa que os tudo Eu tinha que dar um DC aqui, velho Eu não morri Eu não morri Desloga todo mundo então Desloga todo mundo Não, não, não Não, não Fala pra kickar um deles também Não, eles tem que deixar o Zay voltar agora, velho Não tem que deixar o Zay voltar Mano, eu tenho que falar Que os cara fizeram jumpshot várias vezes Pô, vocês não sabem falar Vocês não sabem falar Pra ele ir ali e ver o que eu tava fazendo Manda ele caindo Fala aí Printa aí, Zay Printa aí, Zay Printa aí o que é que ele tava fazendo, Zay Printa aí Onde o tio de lá Eu tenho gravado na live também Eu tenho brincado Eu tenho print gel ali em cima Eu tenho print Eu tenho print Os cara fossem não gostar pra sair do server Mas não adianta, velho Vamos continuar, vai Não, velho Vocês não vão continuar Porque eles que cou... E se vocês perdem? E se vocês perdem? Porque que cou... E daí se... Perde foda esse mano E daí não, velho Não pode isso Não tem como Não tem como Não pode Não vai, não vai Deixa eu voltar ou não continua, velho Paz ele deixa eu voltar, mano É ridículo, velho Porra, velho E que os cara acham que... E mais tem... Quem viu isso daí De atirar e não pode atirar Se a gente perder foda assim Beleza, beleza É assim, é assim Tomaz, fala assim Fala assim, Tomaz Ou eles da o kill Ou eles da um kill deles Ou... Ou para agora que eu vou me desconectando Não, para Não faz isso não, Tomaz Não faz isso não Pode falar, Tomaz É porque não quico com nenhum de vocês Por isso vocês querem continuar Porque não quico com nenhum de vocês Eu tinha matado dois ali já E eu tava fazendo minha parte Aí os cara vai lá e me quica Pensei com a cabeça Daí não tem nada a ver Eles tem que achar o Zyvon Não tem um clã Não tem um clã O negócio é o seguinte Se acabar, velho Vai ser que nem encontrar o Evil É... Porra, não vai dar em nada, velho Sinceramente Isso aqui não é um campeonato Não acaba, mano Isso aqui é um CF Não vale por nenhuma Olha esse cachorro, velho Escute com eles Porque eles acham que tá certo isso daí Eu tô vendo na live, velho O cara tava pulando atrás da cerca O cara se mexe lá na... Sim, o cara deu jump shot também Vai fazer o que, velho? Não Não, mas eu não dei O cara tava fazendo o que? O cara tava fazendo o que? Pegando loot Fala! 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 Tira, filha Tira Eu não tira Vai... Eu já vou começar Fala pra começar, Tomazinho Manda eles ir lá onde o Zyvon tava Mostrar que não tava dando jump shot Pra eles deixarem o Zyvon voltar Mas vai deixar o Zyvon voltar Vai, vai Vai, vai Vai, quicar Vai, quicar Véio Vai, vai, quicar Aika! Vai, quicar Vai, quicar Mata! Mata, veio Vai, quicar todo mundo Tão pegando... Eles tão pegando na noite pra quicar Tão pegando... Ó velho Tão pegando nossa Vai, quicar Véio, que lixo esse o 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